E ae galera, DiamanteCraft aqui na área sobre esse Gameplays e Torturias, dessa vez Um Gameplay Super, Hyper, Mega, Lendário galera, ganhei um baú lendário galera Faltou os focos agora né galera, então galera, ganhei um baú lendário aqui de graça, de graça Pra você ver hoje uma oferta e agora Mano do céu, você que é um dia, galera então, vou postar esse vídeo hoje, daqui a um dia E irei voltar aqui, abrindo então, o baú lendário nesta, super, mega, hiper, tô muito feliz galera Assim, eu já ganhei um baú lendário, comenta aí, eu já ganhei um baú lendário Eu quero ter a minha conclusão aí, enfim, um baú lendário de graça Graça galera, ganhei um baú lendário de graça, de graça, de graça, de graça, de graça, de graça Esse baú lendário aqui na Arena 7, então se você já ganhou, não perca o próximo vídeo Então vou botar aqui ó, contém uma carta lendária de qualquer arena Então, da Arena 4 à Arena 7 que eu tô, ou pode ser Arena 8, Arena 9 ou Arena 10 Então, vou ganhar, vou ganhar aí uma, uma carta lendária, enfim, minha carta lendária Estará disponível pra vocês, aqui no baú lendário galera, muito bom, demais Comenta aí galera, se você caiu de paraquera nesse vídeo, já sabe Inscreva-se no canal pra não perder mais nenhum vídeo Que tem vídeos direto, de manhã, à tarde e à noite tem vídeo Então, aí nós galera, lembrando, deixa eu botar aqui logo pra abrir Então, daqui a um dia, eu vou poder abrir um baú lendário Enfim, olha a minha carta lendária que eu posso ganhar, né Deixa eu colocar a galera aqui, deixa eu ver É, aqui, eu boto aqui ó Ganhei um baú lendário Opa, ganhei um baú lendário Ha, ha, ha Agora, de verdade galera, galera, de verdade mesmo Então, deixa eu botar aqui no clã, né Então, eu espero que todos vocês não percam o próximo vídeo Daqui a um dia eu vou abrir esse baú lendário Uh, é nóis, falou E tamo junto